Jesus sintetiza a vida de todo ser humano que ama em duas frases Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer Como viver este evangelho no dia de hoje? Depois de cuidar de um filho pequeno doente, noites a fio Ao ser perguntada se está cansada, a mãe provavelmente responderá que não E que só fez o que devia fazer Sim, é próprio do amor verdadeiro desinteressado não fazer as coisas por obrigação Algo semelhante dirão os cuidadores de idosos que amam com sinceridade As enfermeiras que além da família atendem pessoas gravemente enfermas Os médicos que trabalham por vocação